Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita, com essa dupla. É, o Edu e a Vale, ele é do Tênis Certo. E adivinha qual vai ser o assunto hoje? Vamos falar de tênis, né? Bom galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, para esse nosso bate-papo, para a gente tentar solucionar a maior pergunta de todas que chega para a gente. Qual é o melhor tênis para usar? Agora, com vocês, o Tênis Certo, que vocês recebem quantos tênis por semana, por mês? Qual é a média de tênis que vocês experimentam? Porque passa milhares de tênis por vocês. Como é que é isso? Primeiro, André, obrigado aí por receber a gente aqui no seu estúdio. Muito legal aí gravar com vocês. A gente recebe bastante tênis, né, Val? Recebemos bastante, nossa, muitos. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que corredor que não gosta de tênis, né? É verdade. É verdade. A gente recebe, acho que uns três, vai, por semana. Três por semana. Em média, é. E aí, o que a gente descobriu, respondendo a sua pergunta, Sim. É que assim, não existe o Tênis Certo. Não é? Não existe o Tênis Certo, assim, é uma coisa muito individual. É uma coisa muito... Existem categorias... É, o Tênis que é bom para você, não é bom para o Val? Sim, né? Existem muitas categorias, existem diversas características, mas existem coisas... Tênis até que vai para um treino, mas não vai para a prova. Vai para a prova, mas você, se você usar no treino, ele arrebenta. Então, assim, tem tantas variáveis. E como que vocês veem, nessa questão do tênis, a crescente tecnologia que é posta, hoje em dia, cada vez mais nos tênis? Vocês acham que, realmente, essa tecnologia que está sendo posta, que tem cada vez mais tênis mais caros, se reflete no tênis mais caro, é o melhor tênis? Ou você ainda vêem tênis mais baratos, que, porra, satisfazem o pé? Eu acho que, a cada cinco anos, aparece alguma coisa, né? Já foi placa Wave, já foi gel, já foi Boost, agora é placa de carbono, né? Se o tênis não tem placa de carbono agora, parece que ele está... é um tênis antigo, né? Sim, não serve. Não serve. E essa questão, assim, de preço, eu acho que vem muito dos outros mercados. Não é uma coisa que surgiu na corrida, no tênis para corrida, no material esportivo. Se você for ver, celular aconteceu isso, TV aconteceu isso, vestuários, acessórios. Quando começou a aparecer essas marcas de luxo, não sei se você lembra, se faz parte, assim, da tua rotina, pra gente não, né? Mas você vê, chega lá, aquelas bolsas que o cara vai pagar 30 pau, o relógio que o cara pagou, sei lá, quanto, animais do carro. Não faz parte da minha rotina. E chegou pra gente no material esportivo, né? Eu lembro que o tênis, ele tinha uma faixa de preço, assim, sei lá, de um tênis caro, era 500, 600 reais, né? Que era o creation. É, e daí hoje... Hoje chega, sei lá, 1.300, 1.400, 1.500 reais num tênis, né? Virou um negócio, assim, bem elitizado, pra poucas pessoas. Só que eu acho que é interessante porque, pelo lado, assim, do negócio, é uma coisa interessante, né? Você acaba... Puxando. Puxando. E você cria essa... A gente não estaria falando desse assunto se não tivesse esses produtos, né? Sim. É, mas o tênis eu acho que é um fetiche do corredor, né? É, principalmente aqui no Brasil. É, de você colocar o tênis no pé e correr. Sim. Como é que você corre? Não, qualquer um corre, coloca um tênis no pé e corre. Aí ninguém corre sem tênis, não. Né? É. A gente já cria essa coisa na mente que você precisa de um tênis para correr. Exato. Aí depois, quando você coloca o tênis no pé, você vê que o tênis começa a te incomodar, né? É. Aí, eu preciso de um tênis, mas não esse tênis. Eu preciso de um tênis certo. Qual é o tênis certo? Qual é o melhor tênis? Qual é o tênis que vai fazer correr mais rápido que nem... Correr que nem o Kipchoge? É. O cara, pô, qual que é o Kipchoge que tá usando? É aquele. É. E, cara, dentro dessa questão, dessas características dos tênis, que cada um, pô, tem tênis com mais amortecimento, tem tênis mais flat e tudo mais. Como vocês fazem as análises desses tênis que vocês recebem? Dos testes? Como é que você vê, pô, esse tênis ficou legal no meu pé, eu tô sentindo mais aqui, esse aqui aperta um pouco mais ali. Como que é isso? Dentro do nosso conteúdo, a gente tem alguns tipos de vídeos diferentes, né? Você vai ver que tem unboxing, porque eu acho que é muito importante a gente passar as características antes da gente falar a nossa opinião. Sim. Porque se você perguntar pra um amigo seu qual o tênis que ele gosta, e daí você vai lá e compra o tênis que esse teu amigo indicou, você vai falar assim, putz, esse cara falou um tênis que ele gosta e pra mim não serviu, como você disse, ele vai incomodar, né? A gente tem um problema aqui no Brasil, é que o tênis é um produto caro, né? E não dá pra você ficar experimentando vários modelos, né? O que é diferente nos Estados Unidos, você experimenta, você pode ficar um mês com o tênis e você fala, não, não quero, quero um outro, o cara vai lá e troca pra você sem problema nenhum. Até pelo nosso poder de compra, né? Do brasileiro. A gente não pode comprar um monte de tênis, você vai ver, tem tênis que custa mais do que um salário mínimo. Certo. Né? O americano, o europeu, ele trabalha um dia lá, ele já consegue comprar um tênis. Então, a gente tem esse problema aí de poder experimentar, então eu acho que a gente indicando nos nossos vídeos as características primeiro, o cara já fica atento. Pô, o tênis é leve, o tênis é flexível, o tênis é macio, o tênis é firme. Então, dependendo das características da sua preferência, já é um bom indicador, né? O Edu já fala da dureza do tênis, fala se é um tênis que é mais confortável ou não, já fala peso, vai passando todas as características daquele tênis que a pessoa já fala, opa, isso é legal. E uma coisa também interessante, eu não sei se, realmente, não sei se vocês chegam, quais são os passos que vocês fazem, tem um unboxing, tem a questão de você experimentar e falar, tem algum outro passo, tipo, 100 quilômetros com tênis, olha como o tênis ficou. A gente já fez alguns vídeos assim, a gente tem, ó, acho que todo mundo tem a preferência, né? Cada um tem a preferência, se eu soube eles. Só sobre a questão da resistência do próprio tênis, né? Porque quando o cara vai investir um dinheiro, ele quer saber, porque outra pergunta que chega muito é, pô, o tênis dura quanto? Qual é a validade de um tênis, né? Mas é muito relativo também, né? A gente sempre observa, assim, o tênis que tem a borracha embaixo muito mais forte, né? Então você começa a observar algumas características do tênis, você fala, pô, esse aqui é um tênis bom pra rodagem, né? Então é um tênis que tá mais... Agora, se você pegar um outro que é específico, que tem uma espuma quase nada de proteção, ele vai arrebentar rápido, né? Que é muito... Normalmente é um tênis pra prova, é um tênis pra pista, né? Um tênis muito responsivo, ele pode perder com muita facilidade o molde dele, né? Que esse é o grande problema. E eu acho, assim, que varia muito, né? De corredor pra corredor, depende do peso, depende da... Se a pessoa arrasta muito, ela freia muito, de onde ela mora, se é um lugar muito quente... Se o tênis vai durar ou não vai durar. É, se vai durar ou não, né? Agora, o que... É uma pergunta difícil de responder. É, mas eu acho que o que mudou, né? Dos brasileiros é o seguinte, antigamente os corredores antigos tinham um, dois, dois partes de tênis só, né? Hoje, o pessoal quer experimentar, quer conhecer, tem cinco, seis, sete, oito... A gente tem pessoas que mandam fotos, conversam com a gente, que saiu... Eles têm... A coleção deles deve ser maior que a nossa, porque, assim, saiu, o cara já quer. Já tá, às vezes, nós não recebemos o cara já... Tem a possibilidade de experimentar, né? Sim, é aquilo, o cara quer... Ele gosta, né? Então, ele... Cara, e esse negócio do gosto, né? Quando a gente vai falar de tênis, que a pessoa acaba se identificando muito com a marca, né? Nossa senhora! Ela vira um fã... Da Adidas, da Nike, Mizuno... Mas de time de futebol, né? Exato, torce, né? Se identifica... Parece que o pessoal começa, assim, com Mizuno, com Asics, e é super fã. Aí, migra pra... Percebe, ah, eu vou mudar alguma coisa, vai pra um Adidas. Aí, depois, vai pra Nike. E aí, vira fã da marca e... Se você falar... Nossa, fica brava. Não, mas pra mim o melhor é esse... Bom, experimenta aí, experimenta aí, o cara tenta até te convencer, né? Vai lá, cara, pô, esse tênis é bom. E, às vezes, você fala alguma coisa no canal, as pessoas ficam bravas, assim, né? Acho que é mais time Adidas e Nike, né? É, time Nike e Adidas. É tipo o time Apple e Samsung. E eu... E, assim, né? É muito interessante a história das marcas aqui no Brasil. O Edu tem uma história de conhecer produtos esportivos e eu tenho uma outra história, né? Eu comecei conhecendo só Nike, né? Eu comecei a virar influenciadora da Nike. Virei, né? Me tornei em 2016, influenciadora da Nike. Então, eu conhecia só Nike. Então, eu era, assim, louca por Nike. Então, eu falava alguma coisa de... Eu já ficava nervosa, né? Não, Nike é melhor. Nossa, tá louco. Tecnologia, mil anos à frente. Os caras estão fazendo tudo. Foi muito difícil. Há um ano eu estou no tênis certo. Então, até pra migrar, foi, assim, difícil. O mundo é maior. É que nem remédio, né? Tem que desmanar. O mundo é maior. Para. E aí, eu comecei a observar que, assim, realmente, o mundo é maior, tem mil opções, né? Agora, o que eu acho interessante, o trabalho que a Nike fez de lá atrás com o Breaking 2, de mudar esse conceito de colocar velocidade e entrar com um tênis alto, né? Sair do minimalismo e ir pra um tênis alto com resposta, placa de carbono, foi incrível. Porque eles não, apesar de ser uma marca de corrida, eles não conseguiam vender tênis de corrida, né? Então, até fizeram um trabalho muito forte, 2014, 2015, 2016, com o Breaking 2. E a gente, até agora, em 2019, tá falando de Breaking 2, porque você vai olhar Vaporfly e tal, tem toda uma história de monse e tal. Não, e a gente tá falando de Breaking 2, porque daqui a pouco tá o Kip Show correndo de novo pra quebrar isso aí. Então, ele continua vivo. E outra questão é que a Nike, cara, pra mim, a questão da Nike, ela é fantástica no marketing. Ela entra na cabeça dos outros como nenhuma outra marca. Sem perceber, né? E eles sabem fazer isso. Tanto que a questão, lá pro início dos anos 2000, a Nike já vinha com muito amortecimento. Foi ela que inventou esse negócio de correr com calcanhar, beleza? Vamos deixar claros pra vender tênis. Fala de drop, né? É, de colocar o drop. Não, tem que ser aqui, bota lá, olha como que é macio aqui. Não, isso era um burro, mano. Em 1970, quando o cara voltou e começou a fazer as paradas todas, eles começaram a vender. Daqui a pouco via a gente machucando, pô, mas tem gente correndo descalço, coisa que a Adidas já tava fazendo de outra forma. Aí os caras que eles inventaram, Nike Free. É verdade. Uma corrida natural. Pra pegar todo mundo. Ó, você quer correr naturalmente? Estamos aqui. É, eles viram os caras na universidade correndo descalço depois. Mas, pô, a gente não tá oferecendo tênis pra vocês? Vocês tão correndo descalço, né? Cara, é, pra percepção e tal. Aí viram que precisavam de outras coisas. E é por isso que eu falo, quando você fala em tênis certo, não adianta você focar em um. Você vai ter que, por exemplo, ter um tênis mais natural, mais baixo, pra fortalecer teu pé, teu tornozelo. Você vai precisar trabalhar aqui também, né? Porque, querendo ou não, o certo mesmo é o corpo, né? Exato. Você fica colocando amortecimento. Você tem que trabalhar tua panturrilha, você tem que trabalhar teu joelho, teu quadril. Ao invés de ficar fritando o miolo. Qual é o tênis que eu vou... Exato. Ih, saiu um novo, deixa eu ver. Peraí, deixa eu contar quanto tempo que eu vou fazer nisso. Exato. Então, tem todo um trabalho. Então, talvez não se limite a um, mas você conseguir observar vários. Existem os muito ruins, né? Que a gente consegue falar, isso aí não é pra corrida. Cara, isso não dá. Eu acho assim que é caro comprar tênis aqui no Brasil, mas quem tiver a oportunidade de ter, sei lá, dois pares, três pares é o ideal. E que esses pares não sejam iguais, parecidos. Ah, todos os tênis... Pra mesma utilidade, né? É, legal trabalhar com estímulos diferentes, né? Você trabalhar, ah, o treino de tiro, vou usar um tipo de tênis. O tempo de run, vou pegar o tênis um pouco mais leve. O tênis longo, um pouco mais macio. Trabalhar os estímulos, né? Exato. Sim, você perceber a sua corrida, né? Você perceber como que acontece de uma corrida. E talvez o investimento não seja tão alto. As pessoas falam, ah, mas é caro, mas é caro. Eu falo, a gente dá muito essa dica. Eu acho que o grande... O grande... É, então a grande sacada que eu e o Edu, principalmente, né? O Edu olha muito isso, é tentar descobrir onde tá com um bom preço, um tênis bom, com um desconto muito bom e aproveitar as oportunidades. Um momento. Um momento. Então novembro, por exemplo, tem Black Friday. Meu, é a hora de comprar. Já compra três pares, porque você vai rodar com isso no ano seguinte, entendeu? E uma das coisas que eu falo das dicas de tênis, aí você encontrou um tênis, caralho, vestir com o Malu, compra cinco, armazenha, deixa guardado, porque daqui a pouco... O que às vezes não muda. Às vezes não. Pega os 34 por 35, mudou tanto. Acabou. Me fala um tênis que é o mesmo há três anos. Não tem? Não tem três anos? Tem, tem. Qual? Fala aí, então. Não, você pegar, por exemplo, o Pro Runner. Não mudou? Não muda. Todo ano igual, tá no 22, 33. Não, não é mesmo, é muito cabernal. É parecido. Cara, o cara que bota no pé, ele vê que é diferente. Um que eu vi isso, falando do Mizuno, foi o Itogami. Eu me amarrava no Itogami, cara. Peguei o Itogami, dois, fui tal, porra, maneiro, três, porra, legal, mas já era, preferi o outro. Aí daqui a pouco lançaram o cara, nem quer o outro. Esse negócio de comprar o tênis com promoção, se você comprar quando você precisa do tênis, provavelmente você vai pagar mais caro. Sim, sim. Você tem que comprar quanto é barato. Sim. Não quando você precisa. E é isso que talvez o corredor tenha que entender, sabe? Colocar no... Quando ele entende, por exemplo, vou fazer um ciclo de maratona, ou qualquer que seja o triatlo, enfim. Vamos colocar em uns seis meses, tá? Então ele já tem que pensar nisso lá na frente. Então são seis meses que você vai gastar muito o teu tênis, né? Então pensa nisso lá na frente, coloca uns dois, três, compra na promoção, você vai embora. Você tá vendo como que a corrida ensina pra vida? Muito. Na corrida, pra preparação, pra maratona, você tem que se planejar assim na sua casa. Planejamento. 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 O que a gente faz no pequeno... Se você fizer na emergência, você vai pagar caro, não tem jeito. Sim, na emergência é sempre mais caro, né? Então bora, Edu. Tá há quanto tempo já com o tênis certo? Completou quatro anos agora em setembro. Ganhando três tênis por semana. Imagina só. Como é que tá esse estoque aí, cara? Você tem noção de quantos tênis tem? Eu não tenho a mínima ideia. No começo eu organizava, assim, deixava a caixa certinha, marca por marca. Agora não. Agora já... Chegou, joga lá, bota em box. Tem muitos que você nem botou no pé, então, pra correr, né? Então, eu acho que isso é um negócio legal hoje do canal. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma curadoria e a gente vê que o tênis não vale a pena a gente postar, a gente acaba segurando ele. A gente, meu, a gente não vai ficar gastando vídeo pra tomar crítica, depois o cara vai lá e ele compra, porque a gente acaba influenciando na compra do tênis, né? Então, a gente fala assim, meu, melhor nem colocar esse tênis aqui no canal, porque o cara vai comprar e depois ele vai reclamar com a gente, né? Em vez de reclamar com a marca, com o que parece que a gente indicou pro cara, né? Mesmo a gente não falando pro cara, compra esse tênis, tem uma responsabilidade. Então, a gente acaba fazendo essa curadoria e alguns modelos acabam não indo pro canal. Então, e ao invés de você aumentar a sua sala, ter que se mudar pra uma casa maior, o que você vai fazendo? Doa o tênis, não doa o pessoal carente? Como é que faz com esse estoque, digamos, docioso? A gente faz bastante doação, né? Quando eu chegar... Tem tênis que a gente usou três vezes, tá muito novo, né? A gente acaba fazendo uma doação. Só que a gente tem um critério pra doação. Não pode ser parente, vizinho e seguidor inscrito. Se não, vira fila, pô. Aí você tá diminuindo a sua lista de seguidores, pô. Mas é legal que tem muita gente que não conhece a gente, né? O cara nunca viu a gente no YouTube e o cara corre muito, o cara treina muito. Essas pessoas são legais. Aí você vê que o cara abre um sorriso, assim, pra você. Porra, cara. Que satisfação, né? É. A gente sempre procura pessoas que... Acho que todo mundo merece. Mas aquelas que a gente fala, essa aí realmente merece um estímulo, né? E as instituições? Como vocês veem as estímulos? A gente não vê as instituições. A gente vê um corredor lá, a gente conhece na prova. Vê que essa pessoa merece mesmo. Ela é esforçada. Eu acho que essas pessoas são legais. Toma um tênis aí pra você. Calça quanto, cara? Porque tem que ser o pé do mesmo tamanho do seu, né? 41 ou 35. Eu tenho uma corredora que eu admiro muito e eu terminei uma prova, eu vi que o tênis dela tava super assim, né? Aí eu cheguei e falei, meu, quanto que você calça? Qual o teu número, né? Deixa eu te ajudar. Eu achando que eu ia dar um tênis, alguns, né? Pra ela. Aí ela 41. Falei, vixi. 41 é o Edu. É o Edu. Aí eu puxei e o Edu lá. Então é assim, sempre tem tênis. Bom, pelo menos vocês recebem tênis que cabem no pé de vocês. Porque um tempo aqui eu recebia tênis que não cabiam no meu pé. Eu falei, beleza, eu vou experimentar o seu tênis. Pode deixar. Pode deixar. Mola de bola esse negócio. Bom, gente, que satisfação recebê-los aqui pra falar sobre o tênis certo e a gente levar pra galera que esse negócio de tênis certo não existe, que é o pé de cada um. Você tem que ter a consciência como é que tá pegando aqui, pegando ali e pra que que você tá querendo esse tênis, pra onde é que vai. Ó, e eu vou além. Eu acho que o tênis certo não existe. O que existe é a corrida perfeita. Que encaixe um tênis certo pra sua corrida perfeita. E lembrando esse negócio da corrida perfeita, que a corrida perfeita não é um numerozinho, é um ângulo, um pé que tem que cair lá. É uma corrida fluida, saudável, longe de dores e lesões, onde cada um tem o seu objetivo dentro da corrida. Não é? Então, galera, como é que encontram vocês? Muito fácil. Tênis certo no YouTube, no Instagram. E depois a gente tem os nossos Instagrams pessoais, né? O meu é edu__suzuki. E o meu é valeri__melo com dois Ls. Mas procura lá o tênis certo. Tem vídeo toda hora, tem vídeo sobre tênis. Dá uma olhada lá. Então, galera, muito obrigado, Edu. Obrigado, Andrei. Muito obrigado, Andrei. Voltem sempre. Brasília tá aqui, nosso escritório tá de portas abertas. E ó, da próxima vez eu quero vocês subindo na esteira pra gente falar um pouco mais sobre essa corrida perfeita, beleza? Então, valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.